depois do jogo, pelo gol no finalzinho, o gol contra, por toda a luta que o Corinthians teve no jogo também um resultado importante que foi na Venezuela em 2012 contra o Deportivo Tátira na estreia do Corinthians naquela edição, nós temos até imagens aí o gol do Ralf de empate do 1 a 1 saiu no finalzinho, no último lance da partida e eles lembraram, dizendo que o jogo contra o Cobressal lembrou muito, tanto nas dificuldades como nessa sorte de o Corinthians buscar o resultado até o último momento esta partida contra o Deportivo Tátira lembrando que foi nesta edição da Libertadores que o Corinthians quebrou o jejum e se sagrou campeão pela primeira vez deste torneio também e é claro que impressiona demais esse começo do novo Corinthians impressiona inclusive o próprio Tite, que se diz surpreso já são cinco vitórias consecutivas, quatro no Paulistão e uma na Libertadores da América nós temos uma tela aí também que vai mostrar que este é o melhor início do Tite em todas as passagens dele como técnico do Corinthians o Fun Sports vai perceber aí que o aproveitamento foi subindo, foi subindo mas nunca foi de 100% como é agora nesse momento o Corinthians perdeu um jogo para o Atlético Mineiro na primeira partida em Boca Raton, ainda pela Florida Cup, pré-temporada depois ganhou do Shakhtar, empatou com os strikers e em partidas oficiais já são cinco vitórias consecutivas no total então sete partidas sem derrota de oito nesta temporada mas repito, eles mesmo reconhecem que o futebol ainda está longe de ser um futebol de encher os olhos, de ser elogiado não só pela crítica mas também pela própria torcida do Corinthians então daqui a pouquinho repito, por volta aí de duas da manhã o Corinthians vai chegar por aqui, treinamento amanhã e provavelmente domingo, com jogadores como Wilson, Edilson, Guilherme Arana Williams, Maicon, Guilherme e André Marloni também que ontem nem no banco de reservas para o jogo do Paulistão contra a Ferroviária em Araraquara só como última informação, João, há pouco vocês debatiam aí sobre o Clayton jogador de 20 anos, sete gols marcados no Campeonato Brasileiro do ano passado o pai do jogador já demonstrou publicamente que se ele puder opinar, se ele puder ajudar o filho dele a escolher o destino ele iria optar pelo Corinthians por ser um time que ainda está em construção no Atlético Mineiro ele teria dificuldade por jogar pelo lado do campo já tem Robinho, já tem Luan agora o Patrick também se despontando bastante então ele escolheria o Corinthians mas é o jogador mesmo, segundo o Jorge Machado, quem vai escolher as propostas são as mesmas 16 milhões de reais por 50% dos direitos do jogador e esse valor é claro parcelado para alguns com um número maior de parcelas para outros menos aí é o Figueirense que vai também ter parte importante nesta negociação vamos ver, mas o empresário diz que até amanhã ele escolhe só que para qualquer time que disputa a Libertadores Palmeiras, Corinthians ou Atlético Mineiro, João ele só vai entrar na próxima inscrição que seria depois dessa fase de grupos da Libertadores da América se ele escolher um time que avançar aí ele poderá jogar a Libertadores a partir do mata-mata, João Muito bem Alguma pergunta para o Ortega? Se tem alguma... Ortega vai curtir bastante o aeroporto, né? 12 da manhã, 11 da noite, 3 horinhas para dar aquela volta Pena que ele nem deve ir, né? Passar ali no free shop nem pode, nem deve e a coisa está feia Mas o Corinthians, você vai mostrar alguma coisinha? Não, diz que os corintianos não estão empolgados, né? Diz que a Gaviões de novo protestou